Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E como que vocês estão aí? Espero que estejam todos bem. Que Deus abençoe este novo ano que se inicia. Abençoe você, abençoe sua família, seus projetos. E coloca Deus na frente que tudo vai dar certo. Mais um vlog aqui, compartilhando com vocês. Depois, atualização do jardim. Tem algumas partes que eu vou pôr, que é do ano passado, do final do ano. Vocês consideram essa parte, vai ficar junto com esse vídeo. Que vai ser falando sobre a decoração de Natal. Eu vou estar colocando ali na porta. Vai ser um vídeo que eu vou colocar junto com esse. E vai ser só essa parte da decoração de Natal. Que vai estar incluso também com a atualização. Novidades que temos ali na frente, no jardim. Colocando novos vasos na parede. E eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que gosta. De paisagismo, jardim, decoração. Essa parte de jardinagem. Lembrando também, estamos também no canal Mensagens que Dificam Louvores. Link na descrição do vídeo e também aqui abaixo nos comentários. Vamos então para este vlog. Atualização do jardim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o tempo está mudando para a chuva. Já mudou, na verdade. A gente está mudando o tempo para a chuva. Nós estamos aqui, olha, colocando os vasos. Tem mais esse outro aqui, olha. A gente está encaixando ali, olha. Está, é, meu esposo, ele está preparando aqui a parede. Furando e colocando os parafusos. E olha o tempo. Mãe, vem gravar aqui. Olha a cebolinha, como que está linda. Olha, ela cresceu bastante e tudo depois que eu coloquei ela no vaso de cimento. E as cascas de ovos também, olha. Coloquei aqui, tem até esses matinhos aqui, olha. E tem que molhar ela. Gente, porque aqui está muito calor. Não sei na região de vocês, eu acredito que esteja também a mesma coisa. Está esquentando bastante aqui. E é cedinho. Eu vou aproveitar e vou lavar lá à frente a área. Olha, é matinho, está dando até florzinha aqui, olha. Tem que tirar. Mas olha a cebolinha, olha que linda que ela está. Ela está muito bonita. Ela está até engrossando aqui. Eu não gosto que ela fique muito grossa. Olha o tamanho que ela está. Olha o tamanho dessa daqui. Muito grossa assim. Tem que ficar bem fininho mesmo para a gente comer na salada. Muito grossona assim, eu não gosto não. Olha, ela está ficando, olha. Mas eu não estou dando muito tempo. Para ela. E ela formou tanto, que quando eu estava pequenininha naquele vaso de plástico, eu achei que precisava de dois vasos. Porque eu não estava vencendo. E é verdade. Eu tirava todas elas na salada, porque ela estava bem fininha. Não estava rendendo. Tanto que eu plantei em dois vasos ali. Porque aquele vaso ali, eu estou querendo plantar alface, mas não sei se vai ser uma boa ideia. Porque o vaso de plástico, ele aquece a alface. Eu estou pensando o que eu vou fazer. E aí, só nesse vaso aqui, gente, a gente não está vencendo. porque deu bastante, porque ela cresceu bastante, rendeu bastante. Olha que linda que está. Ela está até mole. Ela está até mole, de tanto assim, sabe, saudável, bonita. Olha que linda. A cebolinha deu certo aqui em casa, no vaso de cimento, porque o vaso de cimento é fresco. No vaso de plástico, não deu certo. Olha que grande que ela está. E se continuar assim, ela vai engrossar mais. Ela vai ficar bem mais grossa. Aí, eu não estou dando muito tempo. Ontem mesmo, eu coloquei bastante na salada, no arroz, no feijão, na carne. mas está muito linda. Depois, eu vou molhar ela. É cedinho aqui, eu estou começando as atividades daqui de casa, desse dia. E esse dia aqui, é uma quinta? Não, é quarta-feira, feriado, gente. Quarta-feira, feriado. É cedinho aqui. É cedinho aqui. Gente, já arrumei aqui a besa. A manteiga está aqui. O porta guardanapo. Olha que gracinha. É uma xícara. desse lado e do outro lado também. Aí, tem achocolatado. E como vai ser achocolatado, a gente vai tomar nessa xícara aqui. Vamos pôr uma caneca mesmo. Nessa xícara transparente. O prato está aqui. Olha, e a chuva está engrossando. e a torrada está no forno. Agora, engrossou, hein? Agora, gente, vou preparar a torrada, né, Matheus? É. Já está bem, meio de tardezinha, né? Já está tarde, fazer o café da tarde. Vai chover, hein? Já tem. É. Já cortei o pão. Agora, vamos passar a manteiga. Em algumas, é porque? É, em algumas, porque você não gosta, né? É. Eu vou colocar a manteiga aqui, ó. Já acabou a manteiga que estava aqui. Eu vou colocar essa manteiga aqui. Eu nunca vi essa tipo de manteiga embrulhosa. Essa seria a verdadeira manteiga. É. Aquela do pote é margarina. Aham. É. Vou abrir aqui, ó. Hum. Certinha, ela acaba aqui, ó. Nossa. Certinha, né? Bonita, né? Uhum. Torradas. E daqui a um pão, faz um tempinho, né, que está aqui, né? É. Tem que aproveitar ele, né? É do Matheus, que ele não gosta de manteiga. Vou deixar a manteiga aqui. E aqui, olha, tal que eu separei pra gente com manteiga. O forno já está pré-aquecido. Vou colocar agora no forno. E vem chuva aí, gente. O que é o Matheus? Vou separar aqui. É, mas eu acho que tem muito, né? Porque ele não... Dá, né? Não dá? Pra você? Não dá. Coloca mais uma fileira. Em cima? É, mesmo. Eu acho que não vai ficar bem douradinho já que fica. Não, meio que não canta, assim. Ah. Ó, esse aqui é pro Matheus. É. Aí o resto eu posso... É. Vou ficar aqui. Já tá o... E agora eu vou passar a manteiga. É. Ela vai bater, olha, por no forno. E depois, se quiser, passa de novo, que vai estar quentinho. É. Né? É. Deixa eu ir aí. Deixa eu passar aí. É. Porque eu vou pagar o... Então, você é o ajudante. Aqui que tava? É. Onde tava aí? Olha como tá começando a ventar de novo. Eu vou colocar uma guirlanda menor aí. Cadê o negócio aí? Tá pronta aí, né? Guirlanda? Aí eu vou deixar o sininho lá. É. Tem essa daqui da sala, mas eu não queria tirar, porque eu achei que ficou tão bonito aqui, junto com o aparador. Esse daqui é da mesma da cozinha, que hoje a gente vai comer. Quando vai jantar, eu tiro, trago pra cá. Ficou bonito aqui. Eu vou preparar uma outra lá fora. Por enquanto vai ficar o sininho lá. Mas é que eu vou colocar ali. É verde também pra combinar com o galhinho verde e a cereja que é vermelha. Vai ser verde e vermelho. Aqui, ó. Tá passando a manteiga. Ali, ó. Separa um pra mim. Já foi quantos? Já foi quantos? Um. Particamos de todos. Seis. Seis? Ok. Passar mais três. Eu separei aqui essa coroa do abacaxi. O abacaxi que estava ali, olha. Nós tiramos. Já comemos o abacaxi. Ele não estava tão doce, mas estava gostoso. E olha, nós colocamos na água pra enraizar. Nós vamos plantá-la na chácara. Eu ia jogar, mas o meu esposo falou, não, amor, deixa. Vamos plantá-la na chácara. Lá tem espaço. Aí eu coloquei na água. Ele já está com a raizinha. Começando, olha. Se você quiser cultivar abacaxi, quando você comprar o abacaxi, você guarda a coroa aqui e coloca na água até enraizar. Enraizando, você já pode plantar no vaso. O nosso aqui deu certo. Nós colhemos, comemos o abacaxi. Inclusive, a casca, eu fiz suco. Meu esposo fez suco. Uma delícia, já que não tem agrotóxico. É orgânico. Por isso que utilizamos a casca para fazer o suco também. E deu certo aqui no vaso. E antes de eu fazer esse teste no vaso, eu tinha plantado lá na chácara e pegamos lá da chácara. Colhemos lá da chácara, comemos. O da chácara estava mais docinho. Não sei se é porque estava plantado no chão, na terra. E esse daqui já estava no vaso. Então, teve essa diferença. Então, se você quiser cultivar abacaxi, você guarda a coroa, coloca para enraizar e planta na terra, no chão ou no vaso. Dentro de um ano, praticamente um ano, você vai colher seu abacaxi. Você que quiser ir plantar o seu abacaxi. Vou colocar ele na água para ele continuar o enraizamento. Então, aqui, nesse espaço aqui, o que nós vamos ter é mais o vaso da cebolinha que está com mato, tem que tirar. Mas a cebolinha, ela produziu bastante e está produzindo bastante. Então, só tem esse vaso aqui. O vaso que estava aqui do abacaxi, acabei de falar para vocês. Levei lá na frente e plantei uma nova planta lá, a cana índica. O cana, caninha, cana, lírio, dependendo do regime, aí muda o nome da planta. E aqui no fundo, só ficou essa jardineira, eram duas dessa. eu tirei a terra que estava na outra e usei para plantar as novas plantas lá da frente. Lavei o vaso e levei para a chácara, porque o vaso de plástico aqui para ficar no sol não está dando certo, está esquentando muito a planta, a planta está ficando amarela, não está se desenvolvendo. Então, eu tirei o vaso, levei lá para a chácara. E esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. A terra está aqui porque eu vou usar para colocar em outros vasos lá na frente. E ficaram essas mudinhas aqui, eu já tenho lá na frente. Aí eu deixei ela aqui por enquanto, para ver o que eu vou fazer com ela. Vou compartilhar agora lá na frente, a novidade lá da frente, como que está, como que estão as plantas. E o tempo está assim, olha, ele está nublado, sai o sol, aí nubla de novo. Está que nem ontem. Ontem a tarde choveu e hoje parece que também vai chover. Olha aqui, eu plantei às 11 horas, como eu tinha compartilhado com vocês, elas se enraizaram e desenvolveram, cresceram, olha. Olha a florzinha, que gracinha. Nas três tem, olha que lindo. que linda. É 11 horas amarelinha. Elas estão aqui, olha. Oi, gente. Que linda. Matheus está aqui. Oi, Matheus, tudo bem? Sim. 11 horas amarela? 11 horas amarela. Eu caí, essa aqui é rosa. Ela vai ficar bonita quando ela cair, fica pendente. E aqui está com florzinha e agora que tinhas modificadas a primavera. E no pé da primavera, não plantei, agora deu que caí e nasceu a lambari roxa. Olha o solzinho de chuva. Nesse vaso, neve da montanha, nesse outro vaso, rosa do deserto, Matheus até decorando já. E aqui, primavera, a primavera arbustiva. Ó, já está começando as florzinhas. Está cheio de brotinho para dar flor. Só caiu, né? Aqui em cima eu plantei, essa daí é a mesma da parede que a gente plantou. Essa daqui é a... é a... a mãe de mil. Esses três vasinhos tinha o tostão, o dinheiro em penca, mas estava muito velho já. Já estava bem... é... frágil já. Eu tirei para manter essas... essas suculentas, mãe de mil. Aqui tem a murta. No pé da murta também não plantei. são galinhos que eu coloquei aqui e nasceu, olha. É tridescante. Olha que linda. Florzinho. Aqui nesse vaso, a samambaia brotou. E aqui o vazão, aquele vazão que nós estudamos da... da Clúzia. Ela sentiu um pouco, mas ela está começando a ficar verdinha de novo. O varanho cresceu. Mas é por causa do tempo. É, e tem uma aranha aqui, olha. E ela cresceu, não estava nesse tamanho, ela cresceu. É, então. Está grande. Ela mora aqui, essa aranha. Ela não se mexe por nada. É. Ela não se mexe na chuva. Verdade. Chuva e sol, ela fica daquele jeito. É. E a florzinha dela já caiu. Produziu bastante flor. Aqui tem a Jade. junto com a Jade nasceu essa maravilha, que é semente. E outra Jade aqui. Atrás aqui não vou compartilhar, não. É só aqui na frente, por enquanto. E tem aqui, olha. Esses três vazinhos foram colocados. Meu esposo colocou. É a mesma, a Tridescântia. Também aqui, a Tridescântia. Essa tem mais tempo. É a primeira que estava aqui. tem matinho aqui, eu tenho que tirar. Depois eu tiro, porque não está tão... É bem recente aqui. Pode tirar a planta junto. Depois eu tiro. Então, esses dois vasos aqui que foram colocados, olha. São novas Tridescântia. Esses três vasos aqui. E lá, aqueles três vazinhos também. Olha só, gente. Olha aqui. Olha só, gente. Olha aqui o algodão. O algodão fazendo arte. É mais esses daqui da frente que eu vou compartilhar agora. O cróton. Olha que lindo que está o cróton. É o meu cróton mais bonito. É. Ele está bonito. Formou bastante. Olha o galinho dele que estava pequeno. Olha o tamanho. Aqui tem o outro que também formou bastante. Eu já tirei esses matinhos, mas nasceu de novo. Ele dá uma sentida. dessas folhas aqui são antigas. Essa aqui mais brilhosa é nova. Essa é quando ele estava no outro vasinho. Aí sente quando planta no outro vaso, né? Tem até vermelho. É a cor, né? Essa é outra qualidade de cróton. Já aqui tem essa cana. Caninha, cana índica. Ou bananeirinha. Eu coloquei aqui onde estava plantado abacaxi. Olha que lindo que está. Olha a diferença dela. Vou mostrar para vocês. Essa daqui está plantada num vasinho de cimento. e essas suculentinhas aqui estava tudo junto. Veio tudo junto na terra que eu coloquei. Ela está mais verde. Diferente da outra que eu vou mostrar para vocês. Tem as plantas aqui. Essa é a bracena variegata. Outra bracena variegata. E aqui nasceu também. Aqui nasceu também essa suculenta. Aí o semente. Espada de São Jorge. É, Espada de São Jorge. E aqui o coleus. A gávea. Gávea. E mais tridescante e suculenta. Estão aqui. Agora aqui tem mais gracena. Olha como ela está queimada. Olha como ela está sentindo. Olha essa daqui que eu falei para vocês. Essa bananeirinha. É da mesma que está lá no vaso de cimento. Olha como que ela esquenta no vaso de plástico. Então eu vou ter que tirar daqui. Fazer igual a outra lá. Olha como que ela sente. Esquenta muito. Aqui na nossa região está esquentando bastante. Hoje aqui não está porque está nublado, né? E aqui, olha. Nossa suculenta de Romã. Só caiu. O... O Ben TV derrubou a semente caiu ali dentro. Nossa, como que ele teve a mira? Nada. Ele dorme aqui em cima, né? Já. E caiu. Eu cortei, mas podou. Foi como se tivesse podado e nasceu mais forte. Eu usava para brincar de comida. Eu usava como uma salada. Olha o caquitinho que tem aqui também. Tem um caquitinho aqui também. Então essa é a atualização. Atualização do jardim. Aqui. Como estamos no momento. Olha esse vaso aqui, olha. É bem antigo. O que movimenta aqui a planta, olha. Ele está rachando tudo. Ele é bem antigo esse vaso. Bem antigo mesmo. Aqui tem os batinhos, olha. E tem a... Rosinha. A... Rosinha não. A azulzinha, olha. Coloquei o galinho aqui para não perder. Então... Vou colocar depois no outro vaso. É tudo muda da chácara. Essa da chácara. Gracenas da chácara. Coleus. A gávea. Tudo da chácara que eu trouxe para não perder. Então por isso que está aqui, olha. Eu tenho que trocar de vaso também da dracena. Pariegata. Aqui tem as suculentas. Esse vaso aqui. Esses dois vasos aqui. Eles estavam aqui, olha. Era onde estava o abacaxi roxo. Olha. E eu coloquei aqui, olha. Os dois vasos que estavam ali no chão. Esses dois vasos que estavam ali no chão. Eu coloquei aqui em cima. Nesse suporte. Olha a florzinha. Que linda. Do Francesco Baldi. E no outro lado mesmo. Nome estranho, né, Matheus? E no outro lado, mesma coisa. Francesco Baldi. Que nesse vaso, nesse vaso não. Naquele lá. Naquele vaso. Lá estava abacaxi roxo. Só que abacaxi roxo. Não desenvolveu muito bem não. Porque aqui pega sol. E ele não gosta muito de sol. Então o que eu fiz? Eu tirei o abacaxi roxo. Guardei mudinhas para plantar. E nesses dois aqui, eu tirei essas plantinhas que estavam no vaso de plástico e coloquei aqui. Coloquei essa suculenta e essas outras suculentas também. Que estavam tudo no vaso de plástico. Sentindo bastante. Aí o vaso de plástico eu levei lá para a chácara. E ficaram essas daqui. Porque eu tirei do vaso e coloquei aqui. Aí choveu, dou assentado na terra. Mas sem colocar mais terra. Mas é bom que fique esse espaço aqui. Que eu coloco adubo. E substrato novo. Aqui estão as suculentinhas, olha. Então como está esquentando muito aqui. Elas ficam melhor no vaso de cimento ou barro. Hoje eu nem quero participar do vídeo. É. A mãe está falando assim. Quer participar também. Ah, sim. É mais essas plantas aqui da frente que eu estou mostrando. Aqui da varanda eu não vou compartilhar hoje não. Para não ficar muito comprido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Olha que orgulho. Tchau. Ó. Olha que orgulho. Tchau. Obrigado.